Conjunto indefinido Every, all, each, either, neither, etc. Aqui temos palavras indefinidas que têm embutida em seu significado a ideia de conjunto, mas não significa que a palavra esteja no plural. A palavra propõe combinar com o verbo no singular. Every, cada, todo. Every person has the right to life and liberty. Toda pessoa tem o direito à vida e à liberdade. Everybody, everyone, todos, todo mundo. Everybody likes ice cream. Todo mundo gosta de sorvete. Everything, tudo. The teacher explained everything very clearly. O professor explicou tudo muito claramente. Everywhere, em todo lugar, em toda parte. This flower is found everywhere in Brazil. Essa flor é encontrada em toda parte no Brasil. All, todo, todos, tudo. I've waited for you all day. Esperei por você todo dia. Each, cada, cada um dos, cada uma das. She gave a chocolate bar to each of the children. Ela deu o tablete de chocolate para cada uma das crianças. Either ou either. One. Um ou outro. Uma ou outra. Entre dois ou duas. We have two types of dessert. You can have either. One. Temos dois tipos de sobremesa. Você pode comer uma ou outra. Neither ou neither. One. Nenhum, nem outro. Nenhuma, nem outra. Entre dois ou duas. Neither of these streets will take you downtown. Nenhuma, nem a outra dessas ruas leva você ao centro. E aí? Tá gostando do vídeo? Então, clique em curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Other. Outro. Outras. Outros. Outros. Outra. The other painting was very beautiful. O outro quadro era muito bonito. Another. Um outro. Uma outra. Mais um. Mais uma. Mais outro. Mais outra. Tomorrow will be another day. Amanhã será um outro dia. Enough. Bastante, suficiente. He is old enough to know. Ele tem idade suficiente para saber. Most. Most of. A maioria dos, a maioria das, a maioria, a maior parte de. Most boys love to play soccer. A maioria dos meninos gostam de jogar futebol. Exemplos. Everybody is here. Todo mundo está aqui. Each of the bottles has a label on it. Cada uma das garrafas tem um rótulo. The other films are better. Os outros filmes são melhores. Most of the time, he goes to work by bus, although he has a car. Na maioria das vezes, ele vai trabalhar de ônibus, embora ele tenha um carro. Everyone came to hear the famous singer. Todos vieram ouvir o famoso cantor. There were flies everywhere. Havia um moscas em toda a parte. There are two types of salad. Can have either one. Temos dois tipos de salada. Você pode comer uma ou outra. Adquira essa apostila com mais de 300 páginas abordando toda a gramática inglesa e mais exercícios por apenas R$19,90. Link na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.